Olá, Pythonistas de plantão! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra da Python Brasil 2021 na trilha Chilean Jackson. Agradeço a todos pela participação. E aí, não esquece de dar um clique aqui no gostei, no YouTube, também seguir nós nas redes sociais, né? É arroba Python Brasil ou pode digitar hashtag PaiBR2021, tá bom? Olá, meu nome é Pamela, eu tô como host, vou me autodescrever, sou uma mulher negra de tom de pele clara, meus cabelos é liso, solto, aos ombros. No momento, tô usando vestido estampado na cor azul escura, com estampa de flor e a torre e bolinhas. Ao fundo tem uma parede branca e uma cortina, também toda estampada. E aqui, gostaria de fazer já um incentivo à campanha de doação para a ONG Mães da Tavela, que eu vou informar que vai ter aqui um QR Code. Aqui, opa, aqui. Vai aparecer aqui na tela, em qualquer momento. Ou você também pode fazer a doação através do Webbyte. E é uma campanha muito importante, gente, que todo mundo pode contribuir. Quem puder, eu tô fazendo aí um incentivo. Além disso, também, aqui um aviso bem rapidinho. Vamos ter palestra relâmpago hoje. E o cadastro tá sendo feito lá no canal, quero participar no Discord. Então, quem quiser, entra lá no canal e dá a sua contribuição lá. E se organiza para a palestra relâmpago, que é cinco minutinhos, gente. E agora, nós vamos falar da Elayne, a nossa palestrante. Elayne Elões Souza Franco. Ela é ex-enfermeira, que ama coisas de papelaria, tem uma coleção de sobrinho, faz graduação em ciência de dados e é estagiária de inteligência artificial na data preve. Ela vai trazer para a gente uma palestra bem interessante. É o meu TTC em saúde. Como eu poderia ter usado o Paito e ciência de dados? Ó, não vamos perder nada, vamos anotar tudo. E se vocês tiverem dúvidas, vamos lá no Discord, que eu vou estar dando todas as informações. E o palco agora é todo seu, Elayne. Obrigada, Pâmela. Como a Pâmela me descreveu, né? E adiantou um pouquinho para mim, vou apresentar meu TTC em saúde. Como eu poderia ter usado o Paito e ciência de dados? Como ela falou antes, eu sou ex-enfermeira, não atuo mais na área, já tem alguns anos, mas eu tenho bacharel e licenciatura em enfermagem. Mas hoje em dia, eu estou fazendo ciência de dados e inteligência artificial na UFPB. Estou estagiando em IA e sou uma Pailade, né? Com muito orgulho. Me auto-descrevendo, eu sou uma mulher branca, estou de camiseta amarela com o logo da Pailade Paraíba, cabelo verde, cacheado, com a raiz escura, o fundo branco com alguns post-its coloridos colados e acho que a minha esquerda tem um sopa preto. Bom, essas são minhas redes sociais, caso alguém tenha interesse. Depois, o que a gente vai ver hoje, né? Os principais tópicos que a gente vai discutir, que é o que é saúde, trabalho de conclusão de curso, né? O Tantemido TTC. O que queríamos responder, vocês vão descobrir. De onde saíram os dados? Porque, Paito, se a gente tem tantas outras coisas, né? Quais são os pré-requisitos? A ciência de dados na saúde e mãos à obra. Bom, sempre que a gente está em saúde, a gente sempre vê essa definição. E se você quer trabalhar com saúde, por que não também vê essa definição, né? Se você está aqui, provavelmente você tem algum interesse, não só em ciência de dados, mas principalmente em saúde. E saúde, segundo a OMS, lá na década de 40, século passado, né? Já faz bastante tempo. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência da doença ou de enfermidade. Então, isso faz a gente pensar, né? O que é saúde, além do diagnóstico e detecção de doenças? A gente, às vezes, é muito educado a pensar que só... Saúde é só ir no médico, saúde é só ter o diagnóstico, é só tomar medicação, é só fazer cirurgia, por exemplo. E saúde é um espaço muito mais amplo que isso. E você aí que está assistindo, o que você pensa, né? O que é saúde? O que você acha que é saúde? É só descobrir se você está doente, é só tomar medicação, ou tem alguma coisa a mais? E indo agora um pouquinho para o trabalho de conclusão de curso do TCC. Vou falar um pouquinho do meu TCC, que foi enfermagem, já tem alguns anos. E a gente construiu algumas coisas, mas antes a gente pensava, né? Preciso pensar no tema. Então, isso é o que passa por todo mundo durante a graduação. Qual tema que eu vou abordar? Será que é algum tema que eu gostei mais, alguma disciplina que eu gostei mais? Ou será que é um professor que está ali sozinho e me deu alguma oportunidade? Quem que vai orientar? Isso aqui é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes um orientador pode deixar você na mão, ou ele pode pegar na sua mão demais e fazer tudo por você. E eu não recomendo nenhum dos dois. E outra coisa também. Você vai aproveitar o que você tem? Se você não tem nada, você tem que repensar sobre a sua graduação. Se você passa dois, três, cinco anos na graduação, você tem que pensar e construir alguma coisa. Principalmente se você estiver em saúde. Seja um pequeno artigo, um pequeno estudo, uma pequena pesquisa. Ou se você fez uma monitoria. Ou se você gosta muito de uma disciplina e conversa mais com aquele professor, faz parte de um grupo de estudo. E isso vai te ajudar a ter alguma coisa e ajudar você a aproveitar isso que você tem para, quem sabe, um TCC. E foi isso que eu fiz, né? Peguei a minha iniciação científica e da minha iniciação científica eu construí um folder. Esse folder aqui, ele foi construído a partir de uma pesquisa para saber quais eram os fatores de risco que a gente mais encontrava para quedas. em idosos. E quando a gente pensou nisso, né? Minha orientadora, ela trabalhava muito com cirurgias. Depois, ela foi para a área de idosos. E aí, ela se inseriu em quedas. E ela começou a puxar alunos e mais alunos para trabalhar com ela com isso. Então, ela criou um grande guarda-chuva com vários temas. E foi puxando os alunos para construir. E eu fiquei com essa parte, né? Que era construir um folder para fazer educação e saúde e contribuir com a prevenção de quedas no ambiente hospitalar. O que a gente queria responder na época com esse folder? Uma educação individualizada de curta duração, com um folheto informativo, surte efeito? Lembrando que era um ambiente hospitalar e o nosso nicho ali era adultos e idosos. Não é tão fácil trabalhar com crianças. Se vocês, um dia, pensarem em trabalhar com crianças, pensem duas vezes antes, porque é sempre um caminho mais difícil. Não só pela barreira de crianças não podem decidir por si mesmas, mas pela toda a barreira ética e tudo mais, né? A burocracia é bem maior, o que não é ruim, né? Bom, e de onde é que saíram esses dados que a gente fez, que a gente coletou? Bom, todo TCC pode ser com dados que você extraiu de algum lugar ou que você aplicou de algum lugar ou mesmo os dados que já estão prontos em algum determinado lugar. Mas em saúde, a gente costuma muito fazer todo esse processo de criar um questionário, aplicar um questionário, testar, retestar, validar. Isso, pela minha experiência, não é tão comum em computação. Em computação, algumas coisas já estão bem prontas e algumas pessoas acabam preferindo esse caminho um pouquinho mais fácil. Já a gente em saúde, acho que sofre um pouquinho mais por ter que coletar esses dados, né? A gente construiu desde o folder até pensar em quais perguntas a gente iria fazer. E esse folder, ele foi validado por cinco profissionais diferentes da área acadêmica e da área profissional que todos trabalhavam com idosos e adultos. E a gente começa, né? O passo um, que é a conversa e o TCLE, né? Que é o chamado termo de consentimento livre esclarecido. Isso também, algumas vezes, é comum em computação quando você abre aquele formizinho para poder preencher. E tem todo um textinho que muita gente não lê, mas é um textinho falando o que é que vão fazer com seus dados e o que é que é a pesquisa, onde é que vai ser publicada essa pesquisa e tudo mais. Muita gente acha que não é importante, mas a gente já está vendo aí que a LGPD está surgindo e afeta isso também, né? Se você não lê para onde você está encaminhando seus dados quando você responde uma pesquisa, você pode estar distribuindo seus dados de graça para várias pessoas e recebendo telefonemas de marketing para vender alguma coisa. Depois dessa conversa, né? Que a gente pegava permissão, assinatura, a gente ia para o passo dois, que era aplicar o questionário um e o folder. E depois a gente ia para a coleta de prontuário. É muito comum a gente usar o prontuário para coletar. E os dados não estavam prontos, era tudo no papel. Ainda hoje, boa parte dos hospitais ainda guardam suas informações no papel. Inclusive, o hospital que eu fiz essa coleta, ele tinha uma sessão que era uma sala enorme onde existiam pessoas só para organizar prontuário. Então, você pensa, né? Isso tem cinco anos, mais ou menos. E desses cinco anos, não evoluiu muito. Mesmo com o prontuário eletrônico aí surgindo, ainda tem muito papel rasgado, receita rasgada, exame rasgado. E tem pessoas que trabalham para poder colar essas coisas direitinho no seu prontuário, porque alguns profissionais de saúde não têm tanto cuidado. Bom, depois da coleta do prontuário, né? A gente esperava um dia, 24 horas, e a gente ia para aplicar o segundo questionário. Depois, a gente digitava tudo na planilha, tudo manualmente. Aí, o que a gente conseguia coletar? Conseguiu coletar com o meu TCC? A gente pegou dados sociodemográficos. É muito comum pegar esses dados em saúde. A gente gosta bastante de fazer toda aquela coisa, né? De quantos homens, quantas mulheres, faixa etária, renda, estado civil. Acaba que a gente cria um perfil dos nossos pacientes, né? A gente pegou os dados de medicação também, e os dados de diagnóstico. Esses dados não foram tão importantes para a nossa pesquisa. A gente citou, mas ele foi coletado, mas pensado em vamos fazer alguma coisa depois. Depois que a gente publicar esse TCC, vamos fazer um artigo, vamos publicar outro artigo em cima disso, a gente aproveita os dados. Então, aquilo, né? Pegar os dados e espremer tudo que a gente pode ter deles. E a gente pegou os dados do questionário do primeiro dia e os dados do questionário do segundo dia. Aí você vê, né? A gente, naquela época, enfermagem, curso numa instituição, numa universidade federal, e a gente usou o quê de computador nisso, o quê de tecnologia? A gente usou o Excel na época, usou a planilha, né? E usou uma ferramenta já pronta para poder analisar os dados. Isso é ruim? Não. Ainda é usado? É. É ruim usar? Também não. Mas, mas e Python, né? O que é que eu usaria, para onde eu deveria começar? Se eu quero começar a programar, o que é que eu deveria fazer? Desmistificar. Por quê? Porque programação não é apenas para quem é de TI ou exatas. Eu recentemente ouvi um podcast, e o podcast falava, nós somos pessoas de saúde, mesmo que a gente estude muito, a gente não vai conseguir programar com uma pessoa que é de computação. A gente não vai conseguir ter os mesmos resultados com a pessoa de programação. Acho que isso é uma verdade. Estou aqui para provar isso. Não que eu seja uma excelente programadora, mas eu estou aprendendo, e eu não vejo muita diferença entre mim ou outras pessoas que vêm de diversas outras áreas, de humanas, biológicas ou saúde, e que estão aprendendo a programar, principalmente entrando nessa área de ciência de dados. Mas agora eu tenho os dados, eu tenho alguma linguagem de programação, mas quem é que faz a análise? Isso é uma coisa bem importante de se perguntar, mas é muito comum a gente em saúde contratar um estatístico ou o próprio orientador, às vezes, muitas vezes, é ele quem faz a análise, muitas vezes por falta de paciência, de ensinar o passo a passo, às vezes o aluno não quer ter tanta dor de cabeça, e se você vê número, já começa, não, não é para mim, cálculo, entrei em saúde para fugir de cálculo. Isso a gente tem disciplina que envolve epidemiologia, que tem os cálculosinhos, e biostatística, né, que é a estatística voltada para a área de saúde, biológicas. Só que é aquela coisa, bem no início do período, a gente passa ali tentando fugir, e depois volta ao mundinho de eu entrei em saúde para não ver números. e quando a gente chega no TCC, a gente não tem para onde correr, a gente precisa trabalhar com números se a gente quiser fazer qualquer tipo de análise. Dificilmente alguma pesquisa que a gente faça, alguma publicação no TCC, não tem ali nem que seja uma contagem de números, né, uma contagem de artigos que você achou, ou uma porcentagem de um determinado dado, e a gente foge loucamente. Só que, não são essas pessoas que precisam fazer análise, o TCC não é delas, apesar do TCC também ser do orientador, o TCC é seu, e quem deve fazer análise é você. principalmente porque você se torna o dono do seu processo, você se enriquece de conhecimento, e você amplia toda a sua visão que você tem sobre a saúde, e sobre como números, matemática e estatística, podem transformar a saúde também, e computação, claro. Mas por que Python se a gente tem, né, a gente tem N ferramentas que a gente consegue fazer análise, a gente tem um proliferamento, né, dessas ferramentas, e dizer, seu orientador já chega e diz, olha, a gente vai usar esse aqui, é o que a gente usa no mestrado, é o que eu uso para fazer minha pesquisa, é o que os meus outros orientadores estão usando, é o que você vai usar também. E às vezes você nem sabe o que é também. Então tem muita diferença, né, se você usar Python, ou se você usar essa outra ferramenta que você também não conhece nada, o quadro de aprendizado pode ser que seja parecido. Mas Python tem umas diferenças, né, pelo menos acho que na minha visão. É uma linguagem fácil, acho que todo mundo que está aqui concorda com isso, mas ela é bem famosa por ser uma linguagem fácil. Tem muita simplicidade e o código limpo, né, a deitação ajuda muito para que a gente permaneça com o código organizado. Você aprende em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar. Se você gosta de ler livros, ou se você gosta de ler artigos, assistir vídeos, ou até se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar passando vídeo no TikTok, no Instagram, são lugares possíveis também de você aprender. E a coisa mais importante é que você nunca estará só. Isso aqui é extremamente importante, foi importante para mim, quando eu comecei a aprender Python, que onde você procurar, você vai ter ajuda. Você pode ir no fórum, tem vários lugares no Discord, no Telegram está cheio de gente. é aquela coisa, né, se você não procurar, você não vai achar, mas onde você procurar, você vai achar alguém que sabe Python, ou sabe um pouquinho mais que você, e pode te ajudar a solucionar aquele problema que você está tendo. Mas então, decidi ali que eu vou usar Python, eu já tenho meus dados, e quais são os pré-requisitos? Os pré-quisitos simples, né? A gente precisa aprender a sintaxe básica de Python, não é uma coisa muito profissional, a gente não precisa, pelo menos para um TCC, a gente não precisa ser experto em Python, nem aprender orientação a objeto a fundo, ou mesmo saber as diferenças entre linguagens, ou às vezes nem usar o banco de dados, né? A gente precisa saber a sintaxe básica do Python, como é que eu escrevo um código, como é que eu vou interpretar ele. A gente precisa de estatística descritiva, não especificamente só estatística descritiva, mas boa parte dos TCCs, eles envolvem, principalmente no início, essa parte, né? A gente vai descrever os dados, descrever os nossos resultados, com algumas métricas que a gente encontra em estatística. E é um assunto que a gente vê bastante em bioestatística. Ah, e dependendo, né, se você quiser fazer uma coisa mais robusta, você pode ir atrás daquelas outras opções que são um pouquinho mais hard em estatística, se você gostar. Muita gente gosta, eu também, mas não é para todo mundo, principalmente para a galera da saúde que adora fugir de cálculo. E outra, né, saber o que você quer, ou seja, sua graduação inteira. se você passou três, cinco anos numa graduação e você começou a fazer o seu TCC, é possível que você não saiba o que você quer, é possível que você não saiba o tema e é possível que você não saiba qual o problema ou a pergunta que você quer responder. Mas a partir do momento que você consegue isso, você tem tudo para ter os pré-requisitos para você ter o seu TCC com Python e com ciência de dados, né. E é exatamente nisso que a ciência de dados vai estar. Ela vai estar ali dentro da computação, né, com Python, da estatística, com a nossa bioestatística, estatística descritiva, principalmente e ter todo o seu conhecimento, né, a sua área de domínio. No caso, a saúde pode ser qualquer uma dessas. Medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional. Bom, e a ciência de dados na saúde? Bom, a ciência de dados na saúde, né, peguei aqui uma referência que eu achei muito legal, uma referência que vem sendo usada bastante recentemente, que é a do editorial do Team Research Nest, que ele separa a ciência de dados na saúde meio que em duas partes, né, que é os dados clínicos. Os dados clínicos são aqueles dados que são gerados normalmente ali no prontuário do paciente, são dados que são pegos todo dia, então é um crescimento muito maior, é uma alimentação muito maior desses dados. No caso, pode ser que eles estejam já na plataforma com o prontuário eletrônico, que existe um banco de dados, pode ser que não, né, nem tudo são flores. E existem os dados de comportamento e sentimento do paciente, que são os dados que a gente pode coletar de diversas maneiras, por exemplo, o humor do paciente no dia, ao decorrer dos dias, ou dados de comportamento, o paciente que faz exercício diariamente e usa algum tipo de sensor para coletar dados, que é bem comum, inclusive, principalmente com tecnologia do smartwatch, né. E outra também, uma coisa que é muito importante e que a gente não deve esquecer, que são a gestão e a auditoria em saúde. A gente fala muito no paciente, a gente fala muito no que o paciente tem, não tem, mas a gente também tem que pensar a nível de gestão, o que é melhor para aquele lugar, como eu posso melhorar o uso dos materiais que eu tenho, o que eu posso tomar de decisão baseado nos dados que eu tenho. Então, de fato, é imprescindível, né, acho que já é bastante usado o BI, por exemplo, na parte de gestão. De auditoria, eu diria que, mais ou menos, né, a gente tem aquelas separações de auditoria, tem auditoria em medicina, auditoria em enfermagem, auditoria que são sessões que contabilizam coisas diferentes e, às vezes, acaba não tendo uma união tão precisa. E uma coisa que também é muito importante é que saúde é multidisciplinar. isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na saúde, porque ela não se constrói apenas com diagnóstico, né, uma equipe de saúde não é só o enfermeiro e o médico. A saúde não está construída apenas no hospital. Dependendo do país, ela pode ser construída de diversas maneiras, claro, e as profissões mudam também, mas a gente tem que pensar de acordo com com o que a gente tem naquele local que a gente vai trabalhar. Se a gente está no Brasil, a gente tem nível básico, nível intermediário, nível terciário lá de saúde, né, a gente tem atenção básica que tem uma equipe de saúde, tem equipe de apoio, a gente tem área hospitalar, a gente tem clínicas, a gente tem exames, a gente tem diversos profissionais de saúde e profissionais de biológicos também que fazem parte desse processo do cuidado de saúde, né, e outra coisa que é importante também, né, é que economia também faz parte da saúde, comunidade faz parte da saúde, o social, então, saúde é isso, é multidisciplinar, não é só detecção de uma doença ou uma uma predição de alguma doença ou uma classificação de imagens, ela vai muito além disso. mas então, né, mãos à obra, mas vocês acharam que eu, provavelmente, que eu iria trazer o mãos à obra, pensei bastante sobre e acabei removendo da minha palestra, mas com uma maneira de incentivar você que está assistindo essa palestra a tentar fazer esse mãos à obra, se você está na graduação em saúde, principalmente, seja qual for sua área, enfermagem, educação física, medicina, de tentar se dar certo usar Python. E o seu TCC, Alayne, onde é que foi parar? Bom, meu TCC já foi apresentado, já consegui meu diploma, então, eu não tenho como voltar atrás e ir lá e usar Python, mas, com certeza, se eu pudesse voltar atrás e pudesse escolher, certamente, eu iria escolher o Python para usar e, com certeza, eu teria aprendido muito mais e hoje, meu caminho teria sido bem diferente, talvez, será? Mas a gente não vai pensar no ensino, né? É isso, gente. Obrigada. Nossa, eu estou aqui tentando acompanhar o Discord, está bombando o Discord, está cheio de comentários, perguntas, vou logo falar do nosso, da nossa Pileides, Dandara, que mandou avisar a Elaine, que a sua blusa dela é linda. e nós, da Pileides, Paraíba, estamos muito orgulhosas dela estar no palco da Python Brasil. Parabéns. Obrigada. Temos o Jackson, de Jesus, que fez alguns comentários, um deles parece que o termo de consentimento é livre, escarecido, antecedeu ao LGPD, aí ele fez outro comentário, falou que você estava sendo bem didática na apresentação, e aí a pergunta dele foi no sentido assim, você recomenda alguma referência favorita, livro, site, que te ajudou no seu processo de TCC? Bom, é bem... Pode responder, depois eu falo. Tá bom, é bem, assim, complexo dizer livro, favorito, porque a gente se baseia mais em artigo científico, pelo menos eu aluno do TCC, na minha universidade, no curso, a gente tinha formato de TCC, então a gente podia escolher uma monografia, ou a gente podia escolher um formato de artigo científico. O formato de artigo científico, ele era mais enxuto, mais conciso, e preparava a gente melhor para a gente poder publicar em alguma revista depois. Então, eu escolhi esse já pensando em publicar depois em alguma revista. Então, a nossa principal base realmente foi os artigos científicos que a gente achava em algumas bases de dados de artigos, como a EBS, com o PubMed, por exemplo, né, Cielo também, usei um pouco, e na época a gente usou uma ferramenta para poder fazer análise, uma ferramenta estatística, e usei ela, mas foi, assim, bem difícil na época, eu aprendi, assim, na marra mesmo, tinha uma mestranda que me ajudava muito para poder tirar esses resultados. E eu, eu acho que eu diria que se fosse diferente, né, usasse Python, se fosse para usar Python, eu recomendaria os livros básicos, né, Data Science do Zero, é um livro muito bom, eu acho, acho que aquele ali, ele contempla bem toda essa parte que dá para fazer nesse início de de TCC. Que bom. Também recomendo esse livro. Ah, e tem um livro que foi apresentado do Diva Naldo ontem, na palestra relâmpico, introdução ao Paito, que é ótimo também, já fazendo um javá para ele, né. Aí tem um mais outro comentário, minha mãe é enfermeira, mestrado dela também foi sob queda de idoso, é da TAI, né, mas na época ela morreu uma grana em estatística, nunca havia pensado em utilizar análise de dados para isso, mas graças a essa palestra estou com a ideia de analisar o projeto que ela fez, e se der certo, posso até usar como portfólio. Muito obrigada por sua palestra. a conclusão, a pesquisa dela chegou foi que a maior causa das quedas dos idosos são a própria medicação que eles precisam tomar para a doença com pressão alta, diabetes, etc., a título de curiosidade. E eu concordo com esse comentário dela, porque infelizmente eu tive uma, a minha avó paterna, ela veio a cair devido à medicação que ela tomava, né, de controle, de depressão. E aí ela teve uma fatura no fermo e uma complicação leva a outra, né, ficou hospitalizada e logo depois veio a óbito. É uma verdade isso. Aí tem outros comentários, erogios, da Randara, e aí tem uma pergunta do Edinaldo. como foi essa transição da saúde para a tecnologia? Nossa, foi difícil, não foi fácil. Eu me formei num ano, fui trabalhar, fui ser voluntária porque não tinha emprego, depois arrumei emprego, trabalhava em três lugares e esses três lugares juntos, o salário somado, não dá o que eu recebo hoje como estagiária em tecnologia. era muito pouco, me desdobrava muito, aí fui fazer Enem para ajudar, incentivar uns amigos e no dia esqueci minha identidade, voltei para casa, disse, não, não preciso fazer porque eu já estou formada, não sei se eu quero fazer nada. Aí minha amiga, não, por favor, volta, vamos fazer. Aí cheguei em casa, minha mãe, não, vai fazer, você já se inscreveu, se faltava 20 minutos para fechar o portão. Aí eu fui, quando eu tive a nota, eu pensei, vou fazer alguma coisa em computação porque eu sempre quis, ou direito, mas ainda bem que eu fui para a computação e foi engenharia de computação, inclusive, foi nessa graduação que eu tive todas as minhas, como é que posso fazer, crises existenciais sobre carreira, sobre o que eu queria fazer da vida, sobre o que eu gostava e me descobri em ciência de dados e troquei de curso para ciência de dados e aqui estou eu. Boa. Aí temos também outros comentários do Tiago Medeiros falando ótima apresentação, da Letícia, falou que foi tudo, colaçãozinho, e da Liz, que mandou um comentário bem interessante, incrível para a palestra, Elaine, super motivadora, principalmente para quem é da área da saúde e está fazendo transição de carreira. Muito lindo ver o quanto um conhecimento pode agregar a outro, ou seja, ela não só desfeita o conhecimento do adquirido, mas ir para a área de data science. Apenas agregou, parabéns, Elaine. Aí ela fez uma pergunta, aí ela fez uma pergunta, qual a sugestão você daria para quem ainda está cursando um dos cursos da área da saúde e pretende atuar em data science? Bom, eu estou fazendo a segunda graduação por acaso, foram meus caminhos que levaram, mas acho que não é um caminho obrigatório para todo mundo, acho que o principal conselho que eu dou é estude, interaja com a comunidade, conheça pessoas, e, Luiz, e mais importante, participo da comunidade Python, porque ela é linda, maravilhosa e super incentivadora, a Leite está aí. E ajuda, contribui bastante, inclusive todo o caminho que eu tive para aprender Python, ciência de dados, foi fora da universidade, né? E em computação eu via C, via C++, Verilog, a gente não via Python, então eu me descobri nesse caminho sozinho, então se você está em saúde e por acaso pensa, caramba, gosto de saúde, mas eu também quero fazer isso, começa, né? Vai seguindo os perfis ali de pessoas que estão na área de ciência de dados, de inteligência artificial, vai procurando nos livros para ler, no Medium tem muito artigo também bem interessante sobre isso e sobre a transição de carreira também, com várias dicas muito boas. Ótimo. Você me fez lembrar de uma coisa, é que além de professora de Biologia e Física na rede estadual, eu também atuo como professora de programação e eu tenho uma aluna que é médica e ela está aprendendo Python comigo e o bacana é que ela quer para desenvolver mais na área de saúde também, pesquisas voltaram à saúde, é bem bacana. Então, se você é um exemplo disso, vou até depois compartilhar o link dessa palestra para ela, para ela poder ver essa palestra. Aí temos mais perguntas. A Melissa perguntou, não é bem uma pergunta, mas queria fazer o Mecham. Pode? Para quem gosta de tecnologia e saúde, seja a ciência de dados ou bioinformática, etc., vai ter também na semana que vem a Semana Brasileira de Informática Biomédica, um curso de graduação da USP. e vamos abordar diversos assuntos parecidos. Aí, uma chamada para quem gosta. Eu, tipo, gosto de bioinformática e a Elaine gosta também, né? Eu acho. Isso. E a gente tem, existe uma sociedade brasileira de informática e saúde, né? Eles têm abordado bastante sobre os temas de ciência de dados, sobre inteligência artificial. Recomendo muito dar uma pesquisada e ler sobre. E aí, temos outros comentários, bacana, elogios. Sua parede está arrasou. No Discord, está bombando de comentário. Aí, eu convido você para depois ir lá no Discord, interagir, responder com mais calma a todos. Se você quiser fazer alguma consideração final, está aberta. Ninguém sabe como eu estou suando de nervoso aqui. Mas agradeço, né? Foi a primeira palestra, super nervosa, deu tudo certo. E, quem sabe, na próxima palestra, um tutorial, quem sabe, organização, né? Ah, vou fazer um mexan aqui. Domingo vai ter tutorial de biopaito. Quem tiver interesse de aprender, eu vou estar lecionando, ministrando ali um tutorial. Das nove ao meio-dia. As inscrições ainda, a organização vão passar. a informação. Então, um mexan. Muito bom. Já está na minha lista de tutorial que eu quero. Que ótimo. Um beijo, Elaine. Um beijo. Foi ótima a sua palestra. Tchau, tchau, gente. Tchau.